Nova Previdência. No Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com presidentes de diversos partidos para tratar da proposta. A maior aeronave militar já produzida no Brasil se prepara para entrar em operação. É o KC-390 da Embraer. E veja também, hospitais universitários federais vão receber mais de 100 milhões de reais para reestruturação e manutenção das unidades em todo o país. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 4 de abril. Hoje foi dia de muita reunião no Palácio do Planalto em torno da aprovação da nova Previdência. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com presidentes de diversos partidos para tratar da proposta. Menos de 12 horas após desembarcar de Israel, onde esteve para uma visita oficial de quatro dias, o presidente Jair Bolsonaro comandou uma série de reuniões com presidentes de seis partidos políticos. O tema, a nova Previdência. O presidente do PSD, partido com 36 deputados na Câmara, afirmou que vai trabalhar pela aprovação da proposta. Haverá bastante empenho da direção do partido e também do líder, porque tem essa convicção pessoal, depois ele pode dizer, para que as reformas, em especial a da Previdência, sejam aprovadas. Prioridade do governo, a nova Previdência está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Nos últimos dias, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve no Congresso Nacional duas vezes para tirar dúvidas de deputados e senadores sobre a proposta. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também tem mantido o encontro com parlamentares. A meta é aprovar a nova Previdência neste primeiro semestre. O presidente do PSDB, legenda com 30 deputados federais, garantiu apoio à proposta. Essa é a primeira das reformas estruturantes que o Brasil precisa, uma reforma necessária, importante. O PSDB tem compromisso com ela, mas dentro desse foco de justiça social e fiscal. E durante toda a tarde, o presidente recebeu presidentes de outros partidos, como o DEM, o PRB e o MDB. A CM Neto, que é prefeito de Salvador e presidente do DEM, disse que a proposta de reforma da Previdência está alinhada com os objetivos do partido. Esse encontro marca o início de um novo momento, onde o diálogo vai ser sempre uma constante na relação entre o partido e o governo, de maneira transparente, leal, onde a gente tem a possibilidade de colocar as nossas preocupações e, é claro, que a gente possa construir as pontes com o objetivo fundamental de garantir o andamento dessa agenda, que tem tudo a ver com a Câmara e com o Senado, com a aprovação das reformas e com a contribuição que a boa política pode dar para o futuro do Brasil. E sobre esse encontro do presidente Bolsonaro com presidentes de partidos, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo vai dialogar e respeitar os parlamentares. E reafirmou que a nova Previdência é uma necessidade do país. O presidente ficou muito satisfeito. Todos os presidentes de partido reiteraram a disposição de ajudar a construir uma relação que seja muito positiva entre o governo e o parlamento. Todos compreendem que a urna nos deu uma atribuição de construir uma nova forma de relacionamento entre o executivo e o legislativo. Todos compreendem esse fato. Todos querem contribuir para o Brasil. Nós estamos falando de ações que vão desde a nova Previdência, passando pela reforma tributária, passando pela descentralização de recursos públicos, para dar três exemplos rápidos, de ações que seriam importantíssimas para o Brasil. E poderia ser fruto de uma agenda positiva e propositiva assinada entre o executivo e, no caso, o PMDB, para embasar essa nova relação política que se estabeleceria a partir daí. E agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a tramitação da nova Previdência e outros assuntos em uma transmissão ao vivo pela internet. O repórter Pablo Mundim traz os detalhes ao vivo do Palácio do Planalto. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR e a TV do Governo Federal. O presidente Jair Bolsonaro começou a transmissão ao vivo falando sobre as reuniões de hoje com os presidentes de partidos e outras lideranças que tiveram como tema a nova Previdência. O presidente agradeceu a presença de todos e disse que o clima foi de entendimento no sentido de aprovar o melhor para o Brasil. Vamos ouvir. Eles têm o perfeito entendimento de que querem colaborar não com o governo, mas com o Brasil. E nós temos um momento que vai acontecer esse ano da votação da reforma da Previdência. O que interessa é para os nossos filhos e netos. É importantíssimo, porque nós temos que garantir, via essa reforma da Previdência, que os aposentados do futuro vão receber suas pensões e seus proventos, suas aposentadorias. E bem como os já aposentados também vão continuar recebendo. O presidente Bolsonaro também lembrou que na próxima semana o governo completa 100 dias e garantiu que no mínimo 95% das metas traçadas no começo da gestão serão cumpridas até a data. Ainda durante a transmissão, o presidente anunciou uma novidade para quem recebe o Bolsa Família. No fim deste ano, os inscritos no programa vão receber um 13º pagamento pelo programa. Nós resolvemos aqui pelo Executivo tratarmos desse assunto e o teste terceiro do Bolsa Família será anunciado a semana que vem, para atingir diretamente os mais necessitados. De onde virá o recurso? Do combate à fraude, que existe e muita fraude. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, também participou da transmissão e fez um balanço da viagem do presidente a Israel. O ministro disse que a visita foi bem sucedida, que o planejamento foi cumprido e destacou acordos assinados na área de ciência e tecnologia. Um desses acordos vai ajudar no combate à seca no Nordeste. Além disso, Augusto Heleno falou sobre a relação do Brasil com os países árabes. Segundo ele, o objetivo do governo é ampliar essa parceria. A comunidade árabe é numerosíssima no Brasil. É aqui onde talvez a comunidade árabe e os judeus vivam num ambiente absolutamente irrestrito de amizade, consideração, convivência. E isso é muito importante. Nós temos uma balança comercial com a comunidade árabe que nos interessa muito manter. Eles são nossos parceiros economicamente e isso não vai ser afetado por essa vida. Muita gente colocou isso com maldade, que essa visita a Israel significava um afastamento da comunidade árabe. Negativo. Quem também participou foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que destacou a Operação Luz da Infância, realizada recentemente para combater crimes de abuso contra crianças e adolescentes na internet. Outro tema tratado pelo ministro foram conversas com os parlamentares para aprovação do projeto de lei anticrime que tramita no Congresso Nacional. O que eu sinto só dos parlamentares é receptividade. Eu acredito que a liderança do senhor e dos parlamentares vão conseguir deliberar sobre esse projeto, eventualmente aprimorá-lo e aprová-lo em tempo breve. O projeto foca basicamente em crime organizado, crime violento e corrupção. Ele endurece o tratamento penal para esses crimes, mas além disso, ele traz meios de investigação mais eficazes para esse tipo de crime. E também o que ele faz? Ele tenta destravar a legislação processual. O presidente Jair Bolsonaro finalizou a live com alguns recados aos internautas. Um deles foi sobre o perfil criado pelo ministro Sérgio Moro no Twitter. Nesse perfil, o ministro disse que vai apresentar propostas, interagir com os internautas, como ele mesmo disse, seguindo aí o perfil do presidente Bolsonaro, que é bem ativo nas redes sociais. Eu volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pablo, pelas informações e um bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou nesta quinta-feira da primeira reunião do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, na Procuradoria de Justiça Militar. E voltou a falar sobre a importância da aprovação do projeto anticrime. O nosso foco vai ser corrupção, crime organizado e crime violento. E para isso nós temos que trabalhar juntos. É importante a interação com o Ministério Público. É importante nós pensarmos cada vez mais nos modelos das forças-tarefas, que é normalmente o que funciona em matéria de repressão da criminalidade mais complexa, seja o crime de corrupção, seja o crime organizado, seja o crime organizado associado à corrupção. E o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou hoje sobre os rumos da política externa na Comissão de Relações Exteriores no Senado. Disse que o Brasil deve estar presente nos grandes debates mundiais e defendeu que o Itamaraty seja parte das transformações do país. Que o Itamaraty, especificamente, não seja simplesmente uma espécie de consultoria de política externa a qual o governo recorre para se relacionar com o mundo, mas que seja uma entidade que contribui para o repensar e o reconstruir da nação. Um. Segundo, reconectar com grandes parceiros. Parceiros essenciais para o nosso desenvolvimento, para a nossa projeção no mundo, como Estados Unidos e Israel, sem exclusão de outros parceiros. Desenvolver o comércio com todos os países de maneira a beneficiar as nossas prioridades. E de acordo com uma construção, uma constatação dos nossos interesses, o que exige uma visão bilateral daquilo que há a ganhar, daquilo que há a aproveitar em cada relacionamento. Defender a liberdade e a democracia, isso é fundamental. Viver em um ambiente democrático, não só na região, mas no mundo. Investimentos em infraestrutura com geração de emprego e aumento da produtividade. Amanhã será realizada mais uma etapa do processo de concessões, dessa vez vão ser terminais portuários. A ideia é dar maior agilidade no transporte de combustíveis pelos portos da região norte do país. No total, os investimentos somam mais de 400 milhões de reais. Os terminais portuários que vão ser concedidos à iniciativa privada são destinados à armazenagem e transbordo de combustíveis. A ideia é trazer mais eficiência e reduzir os custos de transporte para a região norte. Essas empresas vão remunerar melhor a autoridade portuária, que por sua vez vai dragar melhor esse porto, vai permitir que embarcações maiores cheguem, com custos de frete menores, por unidade, por litro de combustível, o que vai permitir que a população tenha, ao fim e ao cabo, produtos mais competitivos, mais baratos, ou seja, reduzindo o custo do Brasil através de eficiência. Em Miramar, no porto organizado de Belém, no Pará, são cinco terminais já existentes. Já no porto de Vila do Conde, a concessionária que vencer o leilão terá de construir uma nova área portuária. Os prazos dos contratos variam entre 15 e 25 anos, podendo ser prorrogados até o limite de 70 anos. No total, os investimentos somam 421,4 milhões de reais. Para o governo, isso é muito vantajoso, porque o governo não precisa investir nada, não precisa ter despesas, e a empresa privada vai investir todo o recurso e vai se remunerar da operação do porto. Vence o leilão quem oferecer o maior valor de autorga, ou seja, a parcela paga diretamente ao governo federal pela exploração do espaço. No último leilão portuário ocorrido aqui na sede da B3, em São Paulo, no mês passado, quando foram concedidas áreas nos portos de Cabedelo, na Paraíba, e Vitória, no Espírito Santo, o governo arrecadou 219,5 milhões de reais. A expectativa é que valores altos como esse voltem a se repetir no leilão dos portos do Pará. A gente espera que continue trazendo sucesso ao país, até porque é ali a porta de entrada e de saída das nossas riquezas, os portos, e precisamos avançar bastante na modernização do setor portuário. O próximo passo dos leilões portuários é trabalhar com áreas destinadas ao granel sólido, principalmente de produtos agrícolas in natura, como soja e outros tipos de grãos. Para a ministra da Agricultura, a medida vai trazer ainda mais competitividade para o agronegócio brasileiro no mercado internacional. O grande gargalo hoje da produção brasileira é a parte de infraestrutura. Então, se hoje os portos estão abarrotados e precisa de investimentos, que o governo não tem esses recursos, o governo tem que regular e não ser o dono do porto. 21 milhões de dólares para preservar o cerrado e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade dos pequenos agricultores que trabalham no bioma. É o projeto Paisagens Rurais com foco na sustentabilidade e preservação. Aumentar a produção agrícola e, ao mesmo tempo, proteger a natureza. Esse é o objetivo do projeto Paisagens Rurais, lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A iniciativa vai levar assistência técnica e gerencial a produtores que trabalham em áreas no cerrado, considerado o segundo maior bioma brasileiro em extensão e a mais rica savana do mundo em biodiversidade. É o bioma de onde saem todas as riquezas, todos os alimentos para alimentar o Brasil e o mundo. E ele é que precisa, então, dessa atenção. É ali que nós temos grande parte da nossa água, da água potável do Brasil, está ali. É o grande reservatório, um dos grandes reservatórios mundiais, está ali, está no bioma cerrado. E nós temos que preservar. A ideia é capacitar o produtor rural para recuperar e conservar a vegetação, além de incentivar a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono. Vai ser feito um diagnóstico para identificar qual é a melhor tecnologia, qual é a mais indicada para esse produtor e, a partir daí, a assistência técnica com os nossos técnicos capacitados para isso, eles vão fazer todo o atendimento, orientação a esse produtor. Serão beneficiadas mais de 4 mil propriedades rurais, distribuídas em 54 bacias hidrográficas em 8 estados e no Distrito Federal. O Paisagens Rurais tem como parceiros a Agência de Cooperação Técnica Alemã e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E também conta com o apoio do Banco Mundial. Serão investidos 21 milhões de dólares no projeto. É alguma coisa muito concreta em prol dos brasileiros que vivem aqui, mas que tem um impacto muito além disso, talvez um impacto mundial. A sustentabilidade, ela só vem via a produção, ao desenvolvimento e à renda. Lugar onde tem pobreza extrema, não tem preservação. Então, eu acho que, eu não tenho dúvida de que nós precisamos fazer isso e cada vez mais nós precisamos mostrar o que o Brasil já tem e o que ele vem fazendo, o que ele vem encaminhando, que são poucos países no mundo que tem. Empresários que optaram pelo Simples Nacional devem ficar atentos ao calendário do E-Social. Termina em 9 de abril o prazo para cadastro no sistema. Criado para que os empregadores possam comunicar ao governo todas as informações sobre os trabalhadores, o E-Social reúne dados como contribuições previdenciárias, folhas de pagamento, acidentes de trabalho, aviso prévio e FGTS. De acordo com o Ministério da Economia, já são mais de 23 milhões de trabalhadores cadastrados. O E-Social foi dividido em quatro grupos. Já estão no sistema as grandes empresas com faturamento no ano de 2016 acima de 78 milhões de reais. E aqueles que no mesmo ano tiveram receita até 78 milhões de reais e que não são optantes do Simples Nacional. As micro e pequenas empresas, empregadores pessoa física, exceto doméstico, o produtor rural pessoa física e entidades sem fins lucrativos têm até o dia 9 de abril para concluir o cadastro. A estimativa é que 4 milhões de empresas entrem no sistema. Depois dessa etapa, faltam ainda novas fases para a transmissão de todos os dados. Agora, nos três meses sequentes, abril, maio e junho, nós estamos pedindo que esses empregadores insiram no E-Social as informações dos trabalhadores que já estão vinculados à empresa. Então, aqueles trabalhadores que já estão na folha de pagamento já serão inseridos o cadastro deles de cada um desses profissionais no ambiente de E-Social até o mês de junho. Então, a partir de julho, nós começamos a fechar a folha de pagamento desses profissionais, desse grupo de trabalhadores que vai estar no E-Social. A ideia é que a plataforma do E-Social esteja totalmente implantada em 2021. A grande vantagem do E-Social é que para fiscalização pelo governo, eles têm uma quantidade de dados num único sistema, num único programa. Antes, eles tinham toda essa mesma base de dados, mas parte impressa e parte eletrônica, e essa parte eletrônica era dividida em várias obrigações, algumas mensais e outras anuais. O E-Social é uma ferramenta poderosa no sentido de desburocratizar essa relação entre o empregador e o governo. Então, ele traz vantagens para todas as partes. E para o governo, sem dúvida, que nós temos uma informação com uma qualidade muito maior. Permite a geração de políticas públicas, planejamento de políticas públicas, com mais assertividade. Além disso, um grande mote do E-Social também é em relação à possibilidade de combater as fraudes previdenciárias, que é uma grande sangria do sistema. Hoje, a gente tem uma estimativa na ordem de 52 bilhões de fraudes previdenciárias por ano e o E-Social visa, dada a sua estrutura de construção, coibir esse tipo de infração. O quarto grupo reúne órgãos públicos e organizações internacionais. Essas empresas deverão ingressar no E-Social em janeiro de 2020. O novo sistema E-Social passa a ser obrigatório a partir de outubro. E a falta de informações sobre a folha de pagamento das empresas pode gerar multas que variam de R$ 400 a R$ 180 mil. Prevenir acidentes e doenças é sempre importante, principalmente quando a profissão oferece riscos. Para isso, o Ministério da Economia lançou a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho. A segurança dos 54 funcionários no Terminal de Cargas dos Correios, em Brasília, é coisa séria. Responsáveis por cerca de 300 toneladas de encomendas todos os dias, a unidade cumpre uma série de medidas. São mais de 200 dias sem registro de acidentes de trabalho. Se o empregado sabe que a empresa cuida dele, cuida da sua saúde, ele vai trabalhar com mais segurança, com mais conforto e, consequentemente, vai produzir mais e vai voltar para casa seguro. Mas não são todas as empresas que adotam na prática um ambiente seguro e saudável aos funcionários. O Brasil ainda registra números altos de acidentes de trabalho. casos de sequelas permanentes e até mesmo óbito. Nos últimos cinco anos, foram, em média, 611 mil acidentes de trabalho por ano. Desses, 2.300 resultaram em morte. Segundo dados do INSS, no ano passado, foram registrados mais de 466 mil acidentes. Mais de 353 mil aconteceram com trabalhadores durante a atividade na empresa. Cerca de 105 mil no trajeto do trabalho e quase 8.500 com doenças relacionadas à atividade. O Brasil já evoluiu muito nos últimos 10 anos do ponto de vista de redução dos acidentes de trabalho. Para reduzir esses números, o Ministério da Economia lançou a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CAMPAT 2019. Neste ano, o tema são os riscos ocupacionais. Até novembro, serão realizadas ações em todas as regiões do país, com palestras, debates e atividades em escolas. É necessário um esforço para transformar a cultura do Brasil, trazendo a cultura de prevenção do acidente para que se evite, de fato, o acidente de trabalho. Além da campanha, o governo também pretende modernizar e simplificar as normas trabalhistas. As normas regulamentadoras estão em processo de revisão, e a revisão será exatamente com o olhar de simplificação e desburocratização. Isso não significa deixar de observar os direitos do trabalhador, mas é atingir a saúde e a segurança do trabalhador, salvaguardar esses objetivos de uma maneira mais leve, menos burocratizada. E por falar em saúde, foram liberados hoje 102 milhões de reais para a reestruturação e manutenção de hospitais federais em todo o país. São 102 milhões e meio de reais. O primeiro repasse do ano por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF. A dotação foi publicada no Diário Oficial da União, sendo 79 milhões e meio de reais para custeio de materiais e cerca de 23 milhões para investimentos. O dinheiro do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais é usado para compra de medicamentos e também de equipamentos e para manutenção e reforma. Para se ter uma ideia da importância desse recurso, aqui no Hospital Universitário de Brasília, ele representa a 50% do que o SUS, o Sistema Único de Saúde, repassa por ano à instituição. Medicamento e insumos para a saúde, material para a saúde, de uso geral, porque por se tratar de um hospital que tem 60 mil metros de área, 8 prédios, 2.400 trabalhadores e 20 mil atendimentos ambulatoriais por mês, consome-se muito. Nós estamos recebendo, através dessa portaria, uma descentralização de 2,2 milhões para o hospital, tem grande relevância. Desde que o programa Reufi foi criado em 2010, tem sido um aliado na administração desses hospitais que antes dependiam dos repasses das universidades a que estão vinculados. 40 hospitais universitários federais recebem recursos do Reufi vindos dos Ministérios da Educação e da Saúde. A maior aeronave militar já produzida no Brasil, Com capacidade para carregar 26 toneladas, o KC-390 se prepara para entrar em operação. Enquanto isso, desperta os olhares curiosos do público na Laad, a maior feira de defesa e segurança da América Latina. Um gigante do céu. Assim pode ser definido o avião KC-390, a maior aeronave militar que já foi produzida no Brasil. Para se ter uma ideia, ele pode voar carregando 26 toneladas. Além dos passageiros, materiais como veículos blindados, aviões desmontados, helicópteros, armamentos e mantimentos podem ser transportados no KC-390. O tamanho não é a única vantagem da aeronave. As novidades tecnológicas também chamam a atenção. O KC-390 é o único avião da categoria equipado com sistema eletrônico que permite maior eficiência de voo e possibilita a integração com as tropas em terra, como, por exemplo, fazer lançamentos de carga com precisão. Na categoria de transportar, na faixa de 20 toneladas, é a aeronave mais moderna, que tem com aviônica de última geração, sistemas de multimissão, sistemas de proteção militar, também muito importantes. O KC-390 é uma das principais atrações da LAAD, a maior feira de defesa e segurança da América Latina que está sendo realizada no Rio de Janeiro. Aqui, nesse instante, foi reproduzido o painel do avião com todos os recursos que vão ficar disponíveis para o piloto. Os monitores, por exemplo, ele pode descobrir se algum míssil foi lançado na direção da aeronave. Para mudar a rota, é muito simples. Basta pegar o comando, posicionar no mapa uma nova direção, apertar o botão, que automaticamente o avião vai seguir para esse novo local. O KC-390 foi todo produzido no Brasil pela Embraer, que gerou milhares de empregos. O novo avião foi desenvolvido a pedido da Força Aérea Brasileira e faz parte do projeto de modernização da aeronáutica. 28 modelos do KC-390 foram encomendados para substituir os antigos Hércules. Em agosto, o primeiro avião vai entrar em operação na base de Anápolis, em Goiás. Uma aeronave preparada para diversas missões em períodos de paz ou de guerra. Esse avião vai ser responsável pelo transporte aéreo logístico de toda a Força Aérea Brasileira. Vai ser a principal aeronave para lançamento de tropa, para reabastecimento em voo e para missões de evacuação aeromédica, de busca e salvamento também. Esse é o avião que, nesse caso das calamidades, para grandes transportes e para apoio nessas questões de calamidade e questões estratégicas, questões táticas e estratégicas, é importante. Uma grande aventura e muitas histórias. A equipe da TVNBR esteve na Antártica a convite da Marinha do Brasil e conta para a gente como foi a volta para casa. Durante três dias a bordo do navio de pesquisa Almirante Maximiliano, nossos jornalistas conviveram com os tripulantes e conheceram o trabalho na embarcação. Passaram por momentos de tensão, como a travessia do Estreito de Drake, uma das zonas marítimas com as piores condições de tempo do mundo. Você vai acompanhar agora o dia a dia no navio polar e seus personagens inesquecíveis. Almirante Maximiliano, bom dia! Que Deus continue iluminando nossa proa. O navio encontra-se navegando nas proximidades da terra do fogo. A pressão atmosférica é de 1.009,3 HPA. A temperatura do ar é de 8 graus Celsius. Temperatura da água de 7 graus Celsius. Ao toque da alvorada, a tripulação do navio Almirante Maximiliano começa o dia. A embarcação está concluindo mais uma missão de apoio ao Programa Antártico Brasileiro. Nossa equipe, que chegou à Antártica de avião, pegou carona no retorno do continente gelado. Oportunidade para conhecer o tio Max, como é conhecido entre os tripulantes do navio integrado à Marinha há 10 anos. Este é o passadiço, o centro nervoso do navio. É daqui que saem todos os comandos. Essa também é a área da embarcação que mais balança, o que é a mais alta. Enquanto o marinheiro busca sinais de iceberg ou de embarcação, outro checa a rota com as informações recebidas de equipamentos manuais e eletrônicos, como o radar. Nós temos uma carta em papel, nós temos a carta eletrônica, nós temos o radar, nós temos o GPS e integrando as informações que nós obtemos de marcações visuais, nós vamos acompanhando a evolução do deslocamento do navio no globo, onde quer que a gente esteja. Bem próximo à cadeira do comandante ficam as bandeiras usadas para se comunicar com outros navios. Para cada letra do alfabeto, uma bandeira com símbolos conhecidos internacionalmente. Quando o presidente do Brasil está a bordo, por exemplo, a bandeira com o brasão da república é içada. O meteorologista fica no passadiço, acompanhando dados como nebulosidade, altura das ondas, visibilidade e intensidade do vento. com essas informações diariamente, eu faço a comparação do que está acontecendo realmente e dou suporte ao chefe de operações para que depois ele converse com o comandante do navio e determine a nossa função diária. Nós estamos atravessando o Estreito de Drake, que tem cerca de mil quilômetros e é a ligação natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Esse aqui é considerado um dos mares mais revoltos do planeta. Durante a nossa travessia, nós enfrentamos ondas que variam de 2 a 4 metros de altura. E isso porque a gente está num dia calmo. Nos dias mais difíceis, as ondas no Estreito de Drake podem ultrapassar os 10 metros de altura e os ventos podem chegar a 250 quilômetros por hora. Um desafio para qualquer embarcação. Para dar conta dos seis meses de missão na Antártica e em alto mar, o Almirante Maximiano conta com lavanderia, dormitórios para até 113 pessoas, biblioteca, academia, uma ampla cozinha e uma enfermaria com estrutura de UTI capaz de estabilizar uma pessoa até que ela possa ser removida para uma unidade de saúde. A bordo há também uma banheira para imersão caso alguém caia nas águas geladas da Antártica e precise ser aquecido após um quadro de hipotermia. Nos seis meses em que acompanhou a missão Antártica, a médica conta que os atendimentos mais comuns foram de pessoas mareadas ou com dores nas costas ou de cabeça. Mas ela precisou socorrer um navegante que estava em outra embarcação. Teve um chamado para o rádio de um veleiro francês em que um dos tripulantes tinha fraturado o braço. Antes trouxe o francês aqui para bordo tiramos a imobilização eles tinham feito uma imobilização provisória até bem interessante com garrafa PET para ele poder ficar com o braço paradinho e a gente radiografou e refez a imobilização com o material mais adequado e foi feito contato lá pela manobra com o aeródromo de Frey da base chilena para a partir de lá ele poder ser evacuado de aeronave para pontarenas e dar seguimento lá ao tratamento dele. A primeira tenente sempre quis trabalhar na marinha antes de enfrentar o desafio antártico Ana Carolina prestou serviço nos rios da Amazônia. Conhecendo aqui vindo fazer essa comissão na Antártica como outra que eu já fiz que foi na Amazônia que foi de atendimento às populações de beirinhas então essa vida que não se limita só ao hospital mas que traz muitas possibilidades da gente poder atuar. Na reportagem de amanhã vamos saber um pouco mais dos desafios dessa missão congelante também vamos conhecer um personagem marcante marinheiro por vocação que saiu do interior do Ceará e se encantou pelo mar. Para mim foi uma emoção uma alegria muito grande saber que eu ia realizar esse sonho de vir para a Antártica de Juazeiro do Norte para a Antártica quando eu contemplei ali primeiro iceberg né a gente nunca esquece aí eu falei nossa realmente o impossível não existe nós ficamos por aqui toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no Youtube acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp então anote aí é 61998678787 uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do governo federal